Essas são imagens da última das três lutas que Lucas disputou no Grand Island de Taekwondo em Vitória, no Espírito Santo. Foi contra João Pedro Chaves, atleta da aeronáutica e integrante da seleção brasileira por nove anos. As seletivas foram disputadas entre os dias 6 e 10 de fevereiro. A vaga de titular da seleção brasileira até 80 quilos é para o Pan-Americano de Taekwondo, que será disputado na Costa Rica em junho deste ano. Ao todo, são 16 atletas brasileiros selecionados nas categorias de peso. Oito no masculino e oito no feminino. Foi muito bom ganhar esse Grand Island, conquistar a vaga da seleção brasileira, um sentimento de alegria e de responsabilidade, porque agora a gente sabe que tem o Campeonato Pan-Americano pela frente e vamos treinar firme, bastante firme, para representar ao país o melhor que eu consegui. Lucas segue treinando em São Caetano. Antes do Pan-Americano, disputa também na Costa Rica, dias 13 e 14 de março, o Open Costa Rica de Taekwondo.